Amado Senhor, nós estamos tão agradecidos a Ti, porque o Teu Espírito Santo tem nos deixado preocupados, preocupados em fazer algo mais para o Senhor, entendendo que essa frieza não é normal, esta apostasia que tem vindo em parte sobre esse mundo, nós com a Igreja do Deus vivo não podemos fazer parte disso, nós desejamos, nós queremos entrar na presença de Deus em um nível que nós nunca experimentamos antes, é do meu desejo, Senhor, poder dedicar-me mais ao Senhor como talvez eu nunca tenha feito antes, um nível que eu nunca tenha feito antes, e o Senhor tem escolhido esse ano para nos dar entendimento espiritual, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos realmente buscá-lo de toda a nossa vida, de todo o nosso coração, Senhor, que todos que me ouvem possam também ser impelidos pelo Espírito, a realmente entrar no nível de consagração pessoal, onde possamos ver as chuvas de bênção serem derramadas na Igreja, onde possamos ver o poder de Deus sendo derramado e movendo na Igreja. Pai, nos ajuda nisso, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No último culto, nós estudamos até aqui, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andaste no outro tempo, enquanto vivies nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais-nos aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestir-nos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, ou melhor, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Podem se assentar. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Tivemos um tratempo na última semana, não pudemos estar aqui no culto de quinta-feira, mas Deus tem nos dado a graça de estar aqui hoje. e poder continuar o assunto, não é? Eu disse nesses últimos dias, Deus tem nos dado uma preocupação, uma preocupação muito intensa sobre o nível, a qualidade espiritual que nós vivemos, sobre a busca pelo poder do alto, sobre a manifestação do poder de Deus na igreja. e eu tenho proposto em meu coração, me dedicar mais, orar mais, jejuar mais. Eu falei ontem em Juquiá, a igreja primitiva jejuava, eles tinham por hábito, todos jejuarem duas vezes por semana, dois dias por semana. E eles, quando iam consagrar alguém ao ministério, naquele período, naquele dia da consagração, da ordenação, tanto o que estava sendo ordenado, quanto aquele que imporia as mãos sobre ele, também estaria em jejum. Quando alguém era para ser batizado, isso pela tradição, pela história da igreja, registros históricos, isso foi se tornando hábito na igreja. Não quer dizer que isso aconteceu em todos no dia de Pentecostes, mas com o passar do tempo, isso foi se tornando um hábito. Quando ia batizar alguém, tanto aquele que ia ser batizado, quanto o que batizaria, estava em jejum, em período de consagração. A igreja se reúne para orar, e depois de orar, e jejuar. O Espírito Santo fala, através de alguém ali na reunião, e diz, separai-me a Saulo e a Barnabé. Então, nós falamos ontem, eu creio que quem não assistiu, assista. Infelizmente, cortou a parte final da mensagem, por conta da internet, mas a grande parte deu para vocês acompanharem, esse assunto maravilhoso, voltando ao Pentecostes, voltando às origens da igreja. E sempre que Deus moveu alguma coisa grande, isso aconteceu sob o contexto de oração e jejum. não há como recebermos coisas grandes de Deus, sem oração e sem jejum, e sem leitura da palavra. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, nós precisamos romper com esse padrão de vida moderno, com esse padrão do comodismo, de simplesmente achar que está tudo certo, que está tudo bem, e não se preocupar com as coisas que estão de cima. Nós vimos no último culto, os versículos 1, 2 e 3, afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque vocês já estão mortos, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Uma coisa tremenda, coloca a tua vida em Cristo, esconda a tua vida em Cristo, o diabo vai ficar furioso com você, ele vai levantar o inferno contra você, mas para ele chegar a tocar em você, ele tem que passar por Cristo. Esse é o segredo. É o segredo da igreja primitiva, você diz, mas a igreja primitiva foi para a arena e morreu, na perseguição de Nero e tantos outros. Mas esse era o segredo deles. de não temer a morte. Nada abalava a fé daquela igreja. Porque eles viviam em constante oração, jejum e leitura da palavra. Não há outro segredo. Não há outro caminho. A não ser esse. Então, o versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, que grande definição, Cristo é a nossa vida. Isso é o mesmo que dizer que nós vivemos por ele e para ele, por conta dele. Ele é a essência desta vida. Quando ele diz nos evangelhos, eu lhes dou vida eterna. A palavra que ele usa é zoe, no grego, que é a essência da própria vida de Deus. Ele está dizendo, eu te dou da própria vida de Deus. por isso que você é eterno. Por isso que você foi dado a você o privilégio de ser feito, de ser chamado filho de Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, porque nós recebemos dessa vida, nós não recebemos de outra vida, nós não recebemos de homens, mas nós recebemos a vida de Deus. É preciso compreender isso. Todos os outros terrenos são como areia movediça, são como pedra escorregadia. Se você já andou em um rio de pedra, onde vai criando aquele limbo, você sabe o perigo que é você cair ali. Se você não tomar certo cuidado, você cai. E dependendo da altura, pode ser uma queda fatal. É um terreno perigoso. Mas Cristo é a rocha sólida. Cristo é esse terreno firme, aonde você edifica essa casa. Você esconde sua vida nele. Você edifica a sua vida nele. Por isso que o cristão, ele não precisa se preocupar. Eu tenho visto alguns crentes, no decorrer da nossa caminhada na fé, alguém chegar para mim e falar, pastor, eu acho que alguém fez trabalho para mim, uma cumbaria, porque não é possível. Eu falo, meu Deus, sério que fizeram isso para você? E será que pegou? Porque só vai pegar se você não for fiel e um cristão cheio do Espírito. O diabo não tem autoridade sobre a igreja. Vocês estão entendendo? Esse tipo de coisa, veja, o diabo tem poder sim. Não brinca com ele. Mas esse tipo de coisa, naquele crente que a vi, cuja vida está escondida com Cristo em Deus, para que isso funcione, Cristo tem que permitir. Tem que passar por Cristo. Então, para de ter medo. Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo. Por isso, muitos, durante anos, tem tentado evangelizar e ganhar as pessoas e segurar a igreja sob a bandeira do medo. Sob a bandeira do legalismo, da opressão. Cristo não ganhou ninguém por opressão. Pelo contrário, ele diz, vinde a mim vocês, que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Não é em uma igreja, mas é em Cristo. O seu fardo está pesado? Ele diz, toma o meu, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O diabo, a gente acha que é barato servir a Satanás, ele cobra o preço mais caro que existe. Ele exige muito mais de você, ele rouba a sua saúde, ele rouba as suas forças, ele, tudo que você tem, o diabo vai levando, ele vai acabando, porque ele não veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas tem uma coisa, Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. quando você toma a sua decisão de uma conversão, quando falamos em conversão, é mudança de rumo, mudança de direção. Com 13 anos de idade, eu estava indo para uma direção, eu andava com pessoas, eu já contei um pouco aqui, você fala, você não tem vergonha? Eu tenho vergonha sim, mas isso eu conto, não como uma vergonha, mas como o poder de Cristo. Paulo não tinha vergonha de contar como ele foi zeloso no judaísmo, e por conta desse zelo, ele matou cristãos. Mas ele contava aquilo, não para se orgulhar do que ele havia feito, mas para mostrar o poder de Deus, que teve misericórdia dele. E com 13 anos, eu estava caminhando rumo à perdição. Com amigos que estavam me influenciando para um caminho um tanto obscuro, Cristo me encontrou nesse meio tempo. Cristo me tomou naquele momento difícil da vida, e me deu uma nova direção. O que seria, pastor, se você não tivesse tomado uma nova direção? Eu não sei o que seria de mim, mas eu tomo por base o que aconteceu com os meus amigos de infância, de juventude. Talvez, bem provavelmente, teria acontecido algo muito semelhante. A grande maioria morreu. Morreu por conflitos do tráfico, morreu por confrontos em assaltos. Era o tipo de amizade que nós tínhamos. mas Deus tem misericórdia de no momento certo cruzar o meu caminho com a sua palavra. Eu sei que talvez alguém pela internet ou aqui possa estar sendo confrontado se encontrando na mesma encruzilhada que eu me encontrei há mais de vinte anos atrás, vinte e cinco anos atrás. Você tem duas opções. Jesus falou isso, você tem dois caminhos, um dele você já está. eu gosto muito da maneira que Spurgeon, aliás, Mood prega o evangelho. Uma vez ele se levanta na audiência e diz assim, alguém aqui que quer aceitar a Cristo, ninguém levantou a mão. Ele diz, então vocês já o rejeitaram. Tudo que você tem feito até agora tem rejeitado a Cristo? Aliás, a pergunta foi o contrário. Alguém quer rejeitar a Cristo? Ninguém levantou a mão. Ele diz, então se ninguém quer rejeitar a Cristo, então todos vocês querem aceitá-lo. Você é um candidato a aceitá-lo, porém a sua vida toda você tem rejeitado. Se você não tomar ação nenhuma nessa noite, você estará mais uma noite rejeitando a Cristo. esteja bem ciente disso. Porque Deus dá a nós diariamente a oportunidade de estar diante de uma bifurcação. Um dos caminhos você já conhece que é o caminho onde você está trilhando, que você escolheu mesmo inconscientemente. Você já tem rejeitado a Cristo. Porém, em todo momento há uma saída desse caminho apontando para Cristo. E você pode a qualquer momento tomar uma decisão e dizer eu o aceito. Então toma a decisão agora. Cada um em casa ou aqui nós tomamos a decisão de servir a Cristo todos os dias. Ele está esperando a libertação que você precisa está ao seu alcance. Ele está esperando que você tome a decisão. Ele está esperando que você dê o primeiro passo. quando o Cristo que é a nossa vida aparecer. Então também vós aparecereis com ele em glória. Aleluia. Se nós sofremos com Cristo também reinaremos com ele. a maior promessa promessa do evangelho. A maior riqueza do evangelho é a promessa da vida eterna. A promessa real. Porque as religiões não existe uma religião como o cristianismo. Todos prometem grandes coisas mas Cristo foi o único que prometeu e que cumpriu. Ele disse eu vou morrer eu vou ficar três dias no leito no seio da terra e vou ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. O único a única religião no mundo cujo fundador morreu e ressuscitou é o cristianismo. Pode falar o que quiser. nós estamos firmados no que é verdadeiro. Paulo fala disso. No que é verdadeiro nós estamos. É real. Ele provou por inúmeras evidências de que aquilo que ele falou que aconteceria aconteceu. Ele prometeu que viria ele veio ele prometeu que morreria e morreu ele prometeu que ressuscitaria ele ressuscitou. Agora há uma promessa ele prometeu que voltaria ele está mortando. O tempo está chegando de sua segunda vinda. Estejamos alerta. A igreja durante todos os séculos passados sempre viveu com esta com este espírito de estar alerta pela vinda iminente de nosso Senhor. E aqui estamos nós mais de dois mil anos depois mais pertos do cumprimento dessa promessa do que todos os nossos irmãos que já partiram. Então esteja preparado. porque quando Cristo que é a nossa vida aparecer então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificar e portanto os vossos membros e aqui o apóstolo Paulo começa a usar a sua linguagem que é muito comum em suas cartas a mortificação da carne. Ele diz mortificar e portanto os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai listar quais são as áreas que necessita de uma mortificação. Ele vai citar a fornicação. A fornicação e o adultério é a mesma coisa. Há uma diferença apenas que adultério quem comete é quem é casado. Quem não é casado chama fornicação. Compreendeu? Mas a prática ou o pecado é o mesmo. A fornicação a impureza a afeição desordenada a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. Interessante ele falar ligar a idolatria com a avareza porque a avareza é o apego excessivo ao dinheiro às riquezas aos bens materiais. Se falar isso é coisa para rico não tem muito pobre é muito mais avarento do que um rico tem pobre que coloca muito mais o seu coração na riqueza no dinheiro que ele não tem até. e Paulo diz que é idolatria ou seja o dinheiro para muitos e essa era tem sido muito evidente isso onde o dinheiro tem sido um Deus para muitas pessoas a adoração ao dinheiro o apego ao dinheiro o apego à riqueza faz disso uma idolatria é interessante como Deus em todas as áreas da nossa vida Deus tem uma forma de quebrar de destruir esses altares que nós criamos em todas as áreas Deus tem sempre uma saída uma das áreas por exemplo estamos falando da avareza Deus traz um plano de ação para que a pessoa entenda que o que ele tem é porque Deus concedeu o que ele tivesse então com isso você vai vencendo a avareza lá atrás Deus mostra isso para Abraão quando ele vem voltando da matança dos reis Deus deu uma vitória para ele ele não teria vencido aquilo sozinho quando Melquisedeque aquele sacerdote tão falado nas escrituras quando aparece para Abraão muito antes de haver uma lei Abraão paga os dízimos a Melquisedeque não tinha lei há aqueles que se apegam ao dinheiro ele diz assim não, mas o dízimo é coisa da lei sim, o dízimo passou pela lei mas ele nasceu antes da lei através de Abraão a nossa Bíblia nós lemos esses dias aqui nós por meio de Cristo somos semente de Abraão somos filhos de Abraão linhagem de Abraão então se nós queremos as bênçãos de Abraão nós seguimos os passos de Abraão na fé e veja só passa por Abraão passa pela lei passa para o novo testamento sim Hebreus diz que Cristo estabelece um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque então por que que Melquisedeque recebeu aqueles dízimos é isso é um outro estudo eu não gosto de ficar muito falando disso o pastor está falando disso eu não falo toda vez mas é para mostrar como Deus tem um plano de ação para que a gente entenda que seguindo o plano de Deus a gente já está tendo forças para não cair nessa avareza entende não estar apegado ao Deus chamado dinheiro mas isso não é só para a igreja não isso é para os pastores também porque os pastores pensam que dízimo é para ele enriquecer isso virou muito comum gente pastor com mansões e às vezes a igreja membros passando necessidade existe na igreja os chamados diáconos é função deles saber quem está passando necessidade e buscar o caixa da igreja para fazer essa ajuda às vezes a pessoa trabalha 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 ficou doente não está tendo condição de trabalhar às vezes é autônomo e aqui já fica uma dica para quem estiver acompanhando é autônomo vai lá e faz o seu MEI microempreendedor individual é mais barato você paga enquanto você está trabalhando você paga o imposto a hora que você fica doente você tem o governo que te ajuda você não vai passar necessidade mas pode acontecer de você passar por uma interpéria é dever da igreja para isso também que existe os dízimos que existe as ofertas para que haja mantimento na minha casa diz o Senhor vocês estão entendendo? é uma questão de conceito e talvez numa outra oportunidade a gente possa ler nas escrituras sobre esse assunto mas eu não quero ficar batendo muito nisso porque o dinheiro é uma coisa perigosa você começa a ficar só nisso o perigo do seu coração e ir para isso vocês estão entendendo? a avareza é apego excessivo ao dinheiro às riquezas pelas quais coisas e Paulo diz que é a idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência através destas coisas não só a avareza mas as demais que nós citamos vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nas quais também andastes em outro tempo quando vivias nela agora ele vai colocar em comparação como você era e como você é ou como deve ser ele diz você andava assim quando você estava sendo conduzido pela sua própria vontade quando você estava sendo influenciado pelas coisas pelo reino das trevas você andava dessa maneira mas agora você se despoja de tudo da ira da cólera da malícia da blasfêmia da comunicação obscena você muda o seu linguajar é importante eu tenho percebido crente falando palavrão crente usando palavra de baixo calão já vem pastor e quando eu ouvi eu quase perdi a amizade porque eu repreendi falei amigo para não dá o apóstolo Paulo diz não esteja em vossa boca nenhuma palavra torpe ministro desbocado isso não foi só um não a gente precisa nascer de novo se isso já não cabe para a igreja quanto mais para o pastor Paulo está falando comunicação obscena da vossa boca despoja disso e aqui ele faz a comparação das vestes o novo nascimento ele diz é como você trocar de veste aquela roupagem do velho homem você tira ela deixa pra lá e veste-se do novo Jesus quando está falando do jejum ele diz assim ninguém vai pegar um remendo novo para aplicar em um tecido velho porque vai rasgar você vai perder o remendo e o tecido a roupa quando fica velha chega a um ponto de desgaste era comum isso naquele tempo naqueles lugares hoje nós temos acesso a roupas tão facilmente mas naquela época não era tão fácil era comum as pessoas usarem uma mesma roupa até desgastar até não ter mais condições então você Deus está oferecendo a você uma roupa nova ele diz não vai pegar um pedaço desse pano novo e querer aplicar no seu velho estilo de vida que não vai dar certo compreendeu? é isso que Paulo vai dizer aqui não mintam uns aos outros ah meu Deus eu tenho visto tanto crente mentiroso precisa nascer de novo pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestiste do novo homem que seja nova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou há uma mudança tem que haver uma mudança quando as pessoas estão na igreja simplesmente eu tenho visto que muitos não aqui mas muitos lugares por esses anos onde eu onde eu passei eu tenho visto muitas pessoas estar na igreja simplesmente para cumprir tabela pessoas que não tem a mínima noção do que é a Bíblia não leem a Bíblia e não estão nem aí para a Bíblia é triste dizer isso é forte mas é a verdade a grande maioria das pessoas no mundo hoje não estão nem aí para a palavra Deus há de ter em nossos dias pessoas preocupadas com essa palavra ainda que sejamos a minoria Jesus disse vocês serão odiados de todos por causa do meu nome a família vai te detestar a igreja vai te perseguir a família vai te perseguir vão romper relações com vocês se vocês ainda não passaram por isso vai passar sejam preparados mas não paguem com a mesma moeda não retribua o mal com o mal antes retribua o mal com o bem aquele que te afrontar por causa da palavra dobra dobra teu joelho e ora por ele que Deus dê a ele o entendimento porque estão fazendo isso é porque não tem o entendimento ainda não teve a sua mente renovada para o conhecimento de Deus ainda não entendeu o que é a mensagem do evangelho então ele precisa que Deus tenha misericórdia e trate com ele como tratou comigo com você mas Jesus falou então vocês que estão conhecendo a palavra agora vocês tem que estar cientes que nós eu não estou aqui para dizer para você venha para a igreja e tudo vai estar resolvido aceita Jesus e tudo está resolvido seus problemas acabaram não eu tenho que dizer para vocês que uma vez que vocês tomam uma decisão eu vou mudar a minha direção eu vou tomar o caminho dos poucos desprezados do Senhor eu vou seguir a Jesus Cristo quando você toma essa decisão o inferno todo vai apontar as suas armas para vocês é fato não venha esperando que vai tudo bem vai ter luta em cima de luta estejam cientes disso mas uma coisa eu posso garantir fica firme na sua decisão não arreta o pé satanás você tira daqui Deus dá dali satanás fecha uma porta Deus abre outra muito maior e muito melhor o diabo ele levanta com correntes de água sobre você a bíblia diz Deus levantará contra ele arvorará contra ele a sua bandeira isso é tremendo ele tem que recuar porque o poder de Deus é muito superior ao dele então entenda a luta não diminui ela se torna mais intensa até mas lá dentro há uma paz que o mundo não pode dar isso eu estou sentindo nesses últimos dias que coisa tremenda Deus tem nos dado uma paz eu não sei explicar passa momento de dificuldade luta sobre luta talvez esta sendo uma das fases mais difíceis de luta de batalha que eu já enfrentei na minha vida mas eu digo que é um dos momentos de mais paz com Deus que eu estou tendo é agora uma certeza uma convicção lá na alma dizer olha continua fica firme porque Deus está precisando de homens que estejam firmes posicionados na sua palavra disposto a perder tudo se for preciso pela palavra por Jesus Cristo então a hora que você mantém a sua posição Deus vai te dando essa convicção aos irmãos aqui os irmãos pela internet que vão assistir depois e parece que o inimigo está tão furioso comigo que até as transmissões não estão dando conta de passar inteiro fica caindo o tempo todo mas eu gravo eu ponho depois quem precisa ver e ouvir a palavra vai conseguir ter acesso e ouvir a palavra não desanime não desanime o diabo te dá uma rasteira é porque ele quer que você desanime ele quer que vocês simplesmente falhar não vale a pena eu tomei a decisão comecei a vir na igreja tudo começou a dar errado é isso que ele quer que você pense vai continuar dando muita coisa errada porque Deus não trabalha na esfera do tempo o ser humano olha para o momento agora a circunstância de agora é ruim é difícil mas Deus está na eternidade Deus está vendo lá na frente ele sabe o que está para acontecer lá na frente por isso que ele ele permite certas coisas que a gente acha que é ruim que a gente entra em angústia em depressão em tristeza na alma mas Deus está olhando lá na frente filho isso aqui está sendo um grande livramento que você não sabe mas Deus está te dando e depois ele te dá algo muito melhor aconteceu isso com Jó Jó era um homem que andava retamente diante de Deus recomendo que cada um leia o livro de Jó várias e várias vezes você vai entender um homem que a própria Bíblia e o próprio Deus quando Satanás chega diante de Deus Deus provoca o diabo Deus fala para o diabo você tem visto meu servo Jó porque não existe ninguém na terra como ele era um homem único de caráter único especial o diabo fala está bem que você dá tudo para ele tem do bom e do melhor deixa eu tirar o que ele tem para você ver ele vai te amaldiçoar na tua face resumindo bem a história vai chegar o momento que Deus diz olha só não toca na vida dele mas ele é seu faz o que você quiser você vai ver que ele não vai me negar gente isso é tremendo Jó vai passar a pior fase da vida dele está tudo bem está tudo sob controle suas finanças vão muito bem vários filhos uma casa cheia festa o tempo todo de repente vem uma notícia atrás da outra o gado as ovelhas foram perdidas as propriedades os bens as riquezas foi perdida de repente começam a chegar as notícias seus filhos todos morreram e eu creio que essa foi a notícia mais difícil de absorver que não bastava ele perder tudo a gente sempre diz ah dinheiro te ganha outro ele já tinha trabalhado ele tinha conseguido tudo aquilo então ele trabalhava de novo e conseguiria de novo o subconsciente poderia dizer isso relaxa vamos ganhar vamos ganhar dinheiro de novo vamos trabalhar de novo nós vamos se levantar aí quando ele está quase se conformando chega a notícia seus filhos estão mortos é um momento crítico é um momento em que ele rasga suas vestes em sinal de indignação ele diz no sair do ventre da minha mãe e no tornarei para lá o senhor deu o senhor tomou bendito seja o nome do senhor oh irmãos falar isso ler isso parece tão simples mas falar isso declarar isso quando se está vivendo o problema não é fácil não é fácil mas que você possa entrar na presença de Deus nessa confiança quando a luta vier quando o problema chegar quando você perder algo que não deveria no seu ponto de vista ter perdido você possa dizer foi Deus quem deu foi Deus quem tomou bendito seja o nome do senhor e a bíblia diz que em momento algum Jó ofendeu a Deus o resumo da história que no final Deus restitui a Jó em dobro tudo que ele tinha aleluia você não achou que o diabo ia deixar barato tomar uma decisão ia ficar com isso mesmo mas o certo é se agarre a palavra se agarre a palavra porque o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite se Deus permitiu que tem algo melhor na frente fica tranquilo continue marchando não desanima não não deixa o diabo sair vitorioso ah mas nesse momento tudo que vem acontecendo às vezes é melhor parar com tudo não não é não Deus está te trazendo para mais perto dele Deus quer ter um nível de comunhão com você que você nunca experimentou na sua vida então não é melhor parar não é melhor você continuar e dizer senhor eu não sei como eu não sei o propósito mas eu ainda estou em duas mãos eu estou aqui eu estou aqui disposto a experimentar dessa comunhão pessoal com o senhor toma-me senhor em tuas mãos você pode orar isso você pode falar com ele agora inclina sua cabeça abra o seu coração abra o seu coração e dizer senhor toma-me em tuas mãos toma-me em tuas mãos o diabo tenta de todas as maneiras colocar pensamentos em nossa mente mas eu me coloco de novo nas tuas mãos porque eu sei que o senhor tem tudo sob controle você deseja receber oração pode vir a frente você veio para receber oração pode vir a frente esse é o momento independente de qual seja a causa Deus sabe Deus conhece esse é o seu momento se a irmã consegue tocar uma coisa bem suave Senhor Deus está esse casal o Senhor sabe a luta que eles enfrentaram esses dias o Senhor conhece o que está em seus corações o propósito de suas almas e seus corações o conhece só Deus o voto que eles fizeram no secreto fungível o Senhor sabe que se nós 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 repreendemos toda sombra e todo resquício que possa vir impedir essa gestação e nós rogamos ao Senhor que esse bebê está sendo formado em seu mundo possa nascer com saúde e ser cheio do Espírito Santo e ser um instrumento em tuas mãos que esse casal possa Pai ter a sabedoria de conduzir seus filhos da criança no caminho do Senhor nós ungimos eles rogando a unção do Espírito Santo sobre o celular e Pai eles possam ter a força necessária para honrar o propósito que fizeram contigo em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Aleluia Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor aqui está Pai esse nome também tem vindo com o propósito do seu coração de entregar essa petição a ti o Senhor conhece a sua necessidade porta-se fechada e o diabo tenta lançar isso em seu rosto ó Deus agora nós tomamos o Senhor em tua palavra que possa haver um propósito no coração desse jovem de acertar a sua vida contigo de entregar os seus passos a sua vida ao Criador e ó Deus mediante isso nós rogamos agora o Deus do céu o dono do ovo e da prática que possa abrir uma porta muito melhor do que essa que tem se fechado o Senhor abençoe ó Pai e faça prosperar o trabalho de suas mãos ó Deus rompe com qualquer coisa que esteja impedindo na sua vida ó Satanás sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo tire suas mãos desse nome você não tem autoridade sobre ele você está diante da palavra do servo de Deus você está diante no todo poderoso e nós todos estamos agora nós de acordo com a escritura impomos as mãos sobre ele rogando a libertação de Deus em sua vida ele possa de fato colocar sua vida no altar e entregar seu Senhor Jesus Cristo abre as portas Pai em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Pai bendito esta igreja esses irmãos que aqui estão presentes reaviva cada coração nós nos colocamos diante do Senhor rogando por esse reavivamento rogando que o Senhor possa mover em favor do teu povo e possamos ver uma chuva de bênçãos qual nunca vimos antes ó Deus e entrarmos num nível de relacionamento e comunhão com o Senhor que ainda não tenhamos experimentado para que nós possamos avançar com o reino de Deus ganhar mais almas para o Senhor levá-los aos pés do Senhor ó Deus que esta obra possa prosperar nesta cidade no sentido de alcançar as almas de trazê-las a Cristo nós colocamos cada um de nós em tuas mãos nesta hora no nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor amém glória a Deus aleluia Deus é maravilhoso mesmo num momento simples ele fala com você ele trata com você amém nós paramos no 10 no próximo culto continuamos a palavra a exposição da palavra traz entendimento ao simples traga sua bíblia seu caderninho de anotação comece a anotar comece a se aprofundar nisso e você vai ver como é maravilhoso estudar a palavra e meditar nestas coisas espirituais fiquemos em pé nosso próximo culto aqui na quinta-feira o Senhor permitindo estaremos aqui Senhor Deus nós agradecemos a ti por esta grande oportunidade o Senhor nos tem dado agora rogamos que o Senhor nos leve de regresso ao nosso lar livrando e guardando de todo mal e perigo em nome do Senhor Jesus Cristo conduz os nossos passos a cada dia amém amém que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti ele guarda a tua entrada e a tua saída em nome de Jesus Cristo amém até quinta-feira o Senhor permitindo amém